Olá pessoal do Juntos Misturados, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês, mostrando de uma forma alternativa que eu descobri de ir barata, de dar polimentos em pedra, polir pedra. Eu descobri e testei um disco de couro, polir pedra com um disco de couro. Esse disco eu tirei da bolsa da minha mãe, então vamos fazer o teste para vocês, vou cortar umas partes para ver se esse vídeo fica mais curto. Pois é pessoal, então eu vou jogar aqui, polir a pedra para ver se o gatinho está aparecendo aqui. Ui, que vergonha, você está querendo ver o polipedo também, neguinho, tá? Florinha, ui, você viu? Apareceu o gatinho aqui, gente, ó. Ui, que vergonha. Está querendo polir pedra também, mas não pode não, tá? Ui, 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 que vergonha. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Inscreva-se no nosso canal Junto e Misturado e deixe aquele likezinho para ajudar a gente a fortalecer o seu canal. Valeu, um abraço. Vamos lá. Vamos lá.